Com muita calma, o resultado. O FLA sabe pensar que foi ele que tem um cumbu. Nós também temos a grana aqui. Também, eu queria dizer, aquele que trabalhou com o FLA não devia ter medo. Se trabalhou bem, não saberão me acertar. Se trabalhou mal, o povo vai depender. Agora, um simples polícia roubou o quê? Nem também tem salário. O quê que roubou um simples funcionário do banco? Nada. Os gatunos são os lois, são os punipaianos. Eduardo Santos, esse é que são gatunos, deve afirmar. O meu nome é Sabine. Nem dos santos, nem Nandó, a mim, eu não tenho medo de nada. E desde o sul, em Madinga, vieram a curar o primeiro a Uxcaim.